E um homem de 62 anos foi morto durante um roubo nesta madrugada em Prudente. Um casal suspeito foi preso em flagrante. Rubens Nakato está na delegacia participativa e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Em qual bairro da cidade foi registrado esse crime? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o crime aconteceu no Jardim Colina, na zona sul aqui de Presidente Prudente, viu, numa avenida ali, bem em frente à delegacia da Polícia Federal, viu, um detalhe. Agora, olha, segundo informações da polícia, o seu Odilo Olivetti, de 62 anos, que foi a vítima aí, né, nesse latrocínio, morava sozinho, né, estava na casa dele por volta das 3 horas da madrugada. Duas pessoas chegaram, o chamaram no portão. Ele saiu, né, pra atender essas pessoas, isso às 3 da manhã, hein, de acordo com informações da polícia. Era um casal, né, um casal aí, um homem de 33 anos e uma mulher de 28 anos. Tudo leva a crer que o seu Odilo e esse casal, eles se conheciam. O que o casal queria? Eles queriam dinheiro para comprar drogas. Mas a vítima acabou negando, disse que não tinha dinheiro em casa e por isso acabou sendo agredida pelo homem. Primeiro o seu Odilo acabou tomando um soco, depois, né, desmaiou e aí continuou, né, sendo vítima das agressões até não resistir. Agora, esse casal, depois de cometer esse crime e depois de roubar também vários pertences, uma televisão, vários maços de cigarro, como o seu Odilo era dono de um bar, roubaram vários maços de cigarro, bebidas também. Depois disso, saíram caminhando tranquilamente pelas ruas. Pessoas viram, né, esse casal carregando esses objetos e chamaram a polícia. Na abordagem, esse casal ficou nervoso, informações desencontradas e acabaram confessando o crime. Sobre essa abordagem, enfim, a gente conversou com o delegado responsável pelo caso. Vamos ouvir o que ele disse. Os populares acionaram a polícia porque entenderam a atitude deles como suspeita. Eles andavam na via com os objetos subtraídos. Os dois confessaram que usaram droga e mataram a vítima porque queriam dinheiro. Agora, esses dois que foram presos hoje, já tinham passagem pela polícia? Tinham crimes contra o patrimônio, sim, cometidos antes. Pois é, que situação, né? Olha, o casal foi trazido aqui para a delegacia participativa de Presidente Prudente. Eles já, tanto o homem quanto a mulher, já prestaram depoimento e um detalhe. O doutor, né? O delegado Marcelo, disse que eles estavam bastante ainda alterados pelo uso de crack, viu? Que era o que eles queriam comprar. Inclusive, aí, eles devem ter conseguido trocar alguns dos objetos já, né? Pela droga, para consumir a droga. Foram trazidos aqui para a delegacia participativa, permanecem presos. O delegado pediu já a prisão preventiva deles. E logo mais, eles devem passar por audiência de custódia. Agora, hoje pela manhã, a gente foi até o local do crime, na casa, né? Onde morava o seu Odilo. Conversamos ali com alguns familiares. Estão todos muito transtornados, abalados, chocados, tentando entender o porquê disso, o porquê desse crime tão bárbaro aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Tá certo, Tacato. Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente. Aquela velha máxima droga, né, gente? Vem para destruir, destruir o dependente químico e destruir famílias de pessoas que muitas vezes estão ao redor. Por conta do vício, muita gente rouba, muita gente mata para conseguir sustentar o vício.